Então, primeiro alimento, frutas vermelhas. Todas as frutas vermelhas, morango, melancia, aí tem blueberry, goji berry, todas as frutas vermelhas, que tem a cor vermelha, elas têm umas substâncias que é autocianinas e as antocianinas, e as antocianinas são potentíssimos nos antioxidantes e anti-inflamatórios. Segundo alimento, frutas cítricas. As frutas cítricas são ricas em vitamina A, vitamina C e flavonoides e carotenoides, que são também anti-inflamatórios e antioxidantes. Tudo o que te inflama faz com que libera radicais livres. Os radicais livres é aquilo que vai te envelhecendo mais rápido. O antioxidante é o que combate esse radical livre. Então, quando a gente fala sobre antioxidante, ele vai combater o radical livre, e o que vai acontecer com você? Você não vai ter esse radical livre que vai te envelhecer rápido. Então, o antioxidante vai ajudar a prevenir o envelhecimento precoce, envelhecimento das células, e vai ajudar o seu exército a combater essa inflamação. Terceiro alimento, azeite de oliva. O azeite de oliva é extra virgem de qualidade, de preferência, quanto mais jovem, melhor. Ele contém polifenóis, que é extremamente anti-inflamatórios. E o azeite de oliva, ele vai te dar saciedade, vai ajudar a controlar a sua compulsão alimentar. E ele é uma gordura fantástica para você utilizar no seu dia a dia, pensando, principalmente você que tem compulsão alimentar. Uma técnica muito legal, você que tem compulsão alimentar, na hora que, no meio da manhã, come uma colherzinha de chá de azeite, toma, e no meio da tarde, lá por volta das 5 horas também, ajuda bastante, vai te dar uma saciedade. Quarto alimento, peixes, ou o ômega 3, ou as sementes, como chia, gergelim, linhaça. Essas sementes são ricas também em ômega 3. E o que o ômega 3 tem? O ômega 3, ele se converte em protetinas e resolvinas, que são enzimas, que são proteínas, que vão ajudar a combater processos inflamatórios, vão proteger o sistema cardíaco, vão proteger seu sistema vascular, previne contra câncer, ajuda na memória, ajuda a prevenir contra Alzheimer, demência senil, é um poderosíssimo aliado, e você pode utilizar o ômega 3 para o resto da sua vida. E aí, você melhorando tudo isso, como ele diminui muita inflamação, ômega 3 também ajuda em quem tem diabetes, quem tem resistência insulínica, síndrome metabólica, esses alimentos, tá? Ômega 3. Quinto alimento, vegetais verdes escuros. Os vegetais verdes escuros, eles são ricos em vitamina C, vitamina A e sulforafanos. Os sulforafanos, e tem uma ação, gente, anti-inflamatória, poderosíssima também. Se você consome, faz uma alimentação dessa, com todos os componentes anti-inflamatórios, gente, você não precisa tomar remédio para tirar a sua dor. Você vai viver com o sistema imunológico blindado. Claro, a não ser que seja uma inflamação aguda. Agora, se for crônica, vai te ajudar muito.